E é como o Homem, daquele jeitão, tá ligado? Vai segurando esse legado É de City, tá passando, arrastando a multidão A favela reunida, todo mundo sai do chão É de City, tá passando, arrastando a multidão A favela reunida, todo mundo sai do chão E é como o Homem vai Daquele jeitão, daquele jeitão, daquele jeitão, daquele jeitão Daquele jeitão, daquele jeitão, daquele jeitão, daquele jeitão É de City, tá passando, arrastando a multidão A favela reunida, todo mundo sai do chão É de City, tá passando, arrastando a multidão A favela reunida, todo mundo sai do chão E é como o Homem, daquele jeitão, daquele jeitão, daquele jeitão, daquele jeitão Mosca rodou, bateu, levou O nome baratino nem caô, se vier comigo é de Alassilor Mosca rodou, bateu, levou E é como... vai! Daquele jeitão, daquele jeitão, daquele jeitão, daquele jeitão, daquele jeitão Pra cima, vambora, vambora E é como o homem vai segurando esse legado Verdadeiro, brilho arrastado Sai da frente, Zé Mané É assim que é, tá ligado? Daquele jeitão